Eu vou gravar por descargo de consciência, porque vai que eu consigo publicar, né? Vai que! Eu vou tentar. Vou tentar dar meus corres, dar meus pulos. Vamos ver aqui o vídeo de Same Same Different do Classy, só que a versão japonesa, não sei se isso aqui vai pro YouTube. Let's go! Essa é a música tema do reality show delas? Deve ser por isso que eu tenho a impressão de já ter ouvido, então. Hum. Hum. irei ouvir a versão coreana quieto no meu canto e eu decido se vai para a playlist ou não, mas o clima dessa música me agrada, isso aí eu não posso negar ok, o rap line tá mudando bem nessa música o rap line mandou bem, viu esse pré-refrão não me conquistou o pré-refrão não, tipo, foi um daquelas, desses pré-refrões que marcam pra mim, sabe pra mim, obviamente hum 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 Mas eu gostei do clima desse refrão Gostei da vibe desse refrão Eu sei que você tentou fazer uma piada, Eric, mas é same, same, but different Esse é o nome da música Gostei do clima desse refrão A energia, a vibe que esse refrão passa Não só ele, mas a música como um todo É muito contagiante Se eu estiver fora de live, eu vou parar e ouvir ela com calma A versão coreana Tá?